Já é hora de dormir, não preciso mais temer Papai do céu está comigo, irá me proteger Esse tal bicho papão, cuca e o fantasma também São apenas imaginação, de pessoa sem formação Já é hora de dormir, papai do céu vai me guardar Posso dormir bem tranquilo, até a hora de acordar Esse tal bicho papão, cuca e o fantasma também São apenas imaginação, de pessoas sem formação Já é hora de dormir, papai do céu vai me guardar Posso dormir bem tranquilo, até a hora de acordar O que é 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 que é